Olha só pessoal, mais um Fala Carlão, direto aqui do leilão do Adir e agora eu estou aqui, tenho a honra de falar com o Adir do Carmo Leonel, essa lenda do Nelore brasileiro, essa lenda do agronegócio. O Adir, eu saí lá do Paraguai, cheguei tarde da noite, mas estou aqui, viu? Carlão, você sempre está com a gente, mesmo não presente o coração tem o seu estar e você faz parte do nosso grupo, faz parte da nossa história. Sou muito grato a você, por tudo que você tem feito pela Pecuária Nacional. Você é um maluarte, é um homem que mostra o caminho da pecuária e que é um repórter, faz uma reportagem pensando no bem do país, no bem do povo. E você só vem para somar. Sem você seria muito difícil, muita coisa, com você é fácil. Adir, que prestígio, eu já soube que ontem no meeting, Adir, aqui foi uma maravilha, discussão, muito interessante. Queria que você me falasse um pouquinho do sentimento que você teve aí em relação a esse evento de ontem aqui. Esse evento de ontem, ele é um evento que deveria repetir várias vezes no país, para mostrar o caminho de quem está perdido sem caminho. Foi a Unicamp, veio com o doutor Sérgio Franz, o doutor Fausto Pereira Lima e mais um amigo de um frigorífico, dos maiores frigoríficos do Brasil, que estava presente aí e mostrando o caminho, o caminho da pecuária, o caminho que nós temos que seguir, o caminho do boi a pasto, o caminho do boi que nos traz resultado. E esse é o nosso caminho. Pois é. E esse boi que traz resultado, o que está partando aí? Onde que nós temos que corrigir? Nós temos que corrigir numa genética pura, usando genética pura, reprodutores. E a linhagem pura é o que faz o animal que vai para o pasto e vem para a cocheira como você queira. E o rendimento de carcaça é outro, a conformação é outra. Foi provado ontem, pela Unicamp, nos abates técnicos, a igualdade que existe nesse sentido, quando se trata de animal puro. Adir, parabéns aí pelo seu trabalho e agora eu estou sabendo o seguinte, agora em outubro vai ser um outro festival lá em Goiás também, né? É, nós fazemos um leilão anual lá, de machos, e nós temos uma clientela muito boa, que se repete todos os anos lá. Então, a gente conta com vocês e tenho certeza, e tudo que o Carlão põe a mão, as coisas dão certo. Mais uma vez, obrigado, Carlão. Maravilha! Eu falei aqui com a Adir do Carmo Leonel, campeoníssimo Adir, que do alto dos seus 80 e quantos anos de saúde, Adir? Oito, três de saúde e de felicidade, e já quero lhe mostrar um livro que já lançamos. Falta o outro que você vai fazer. Você vai tomar parte dele, muito, muito, de todo jeito. Espiritualmente, materialmente, tudo. Eu preciso de você. Tamo junto, tamo junto para falar desse trabalho, esse trabalho magnífico que você faz com a Pai aqui, que é um negócio maravilhoso. Esse eu não faço, nós fazemos. Você faz parte, nós temos um grupo grande de cinco a Pai, e o Hospital de Barresco também. Então, nós somos um grupo. Eu, como diz o caboclo, eu faz nada, nós faz tudo. Adir, briga, meu querido. Um beijo no coração, que Deus te proteja, e que Deus te proteja, e que Deus já te orientou, já te pôs no caminho. Pois é. Nós precisamos do Carnão. É por isso que Deus fez isso. É isso aí, gente. Esse foi um papo, Fala Carnão, top de linha, aqui com o meu amigo Adir do Carmo Leonel. Um forte abraço, e a gente se vê no nosso próximo programa. Valeu!